Nós que tem o dom da ostentação Nós tem o segredo do tal do cifrão E nós é vilão, faz bandida vira refém Malandro de verdade só conta nota de cem Nós que tem o dom da ostentação Nós tem o segredo do tal do cifrão E nós é vilão, faz bandida vira refém Malandro de verdade só conta nota de cem Ela viu quando eu passei fazendo barulho tirando de giro Passou pela mente dela de moleque exibido Mas não sou exibido não Todo bonde da ostentação, todo trajado ao vilão Mó chavão, naquele que faz a bandida agamar Num Porsche Cayenne de impressionar Chego nós que o jet hoje é a beira-mar Vem que hoje é teu dia de sorte Vem que eu já reservei o camarote Show do negão, da penha, do barujá Vários amigos de nave importada Duas rodas, mil e cem cilindrada Tipo uma disco, misuno no pé E o tio ante o que exala Caras novinha bandida de biquíni na beira da piscina Hoje vem festa na mansão É o bonde da ostentação Mas que, mas que, mas que, mas que, mas que tem o dom Da ostentação, mas tem o segredo Do tal do cifrão E nós é vilão, mas bandida vira refém Malandro de verdade só conta nota de cem Mas que tem o dom, da ostentação Nós tem o segredo do tal do cifrão DJ Nina é vilão, mas bandida vira refém Malandro de verdade só conta nota de cem Ela viu quando eu passei fazendo barulho tirando de giro Passou pela mente dela que moleque exibido Mas não sou exibido não Todo bonde da ostentação Todo trajado ao vilão Mostra a vão Aquele que faz a bandida agamar Num poste que a Yenet impressiona Fica com nós que o jet hoje é a beira-mar Vem que hoje é teu dia de sorte Vem que eu já reservei o camarote Show do negão da penha O Guarujá Vários amigos de nave importada Duas rodas mil e cem cilindrada Tipo uma disco, Mizuno no pé E o Tio Antioqueza Caras novinha bandida de biquíni na beira da piscina Hoje tem festa na mansão É o bonde da ostentação Mas que tem o dom da ostentação Mas tem o segredo Do tal do cifrão E nós é vilão Mas bandida vira refém Malandro de verdade Só conta nota de cem Mas que tem o dom da ostentação Mas tem o segredo Do tal do cifrão DJ Nino é vilão Mas bandida vira refém Malandro de verdade Só conta nota de cem Acesse já que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Original E o final Sensce já que a gente me exige Agumeu Nãogie Fli Pra É E Ass